Olha aí, 20 anos de Exotic People, quem deu todo o glamour desse evento Trazendo muita alegria, animação, musicalidade, banda caiaca Afinal, gente, 20 anos de carreira, 20 anos de trajetória E o Guilhermino sempre ousando, trazendo coisas diferentes E hoje é um momento muito importante, tanto para o Paulinho, para a Exotic People, né amigo? Como para a banda também, afinal 20 anos não são 20 dias Já começo te parabenizando Obrigado Mariana e obrigado também a todos os telespectadores do Espaço FIP Estamos assistindo nesse momento e a casadinha hoje aqui no Náutico Atlético Cearense Lançamento da revista, a gente que está na segunda capa da revista Prestigiando o Paulo Mata, que é esse guerreiro, né? Que vem levando à frente esse projeto dele E nós também da caiaca não podíamos faltar num evento tão bonito quanto esse Como você também aqui, prestigiando essa festa linda Agora falar um pouquinho da banda, Guilhermino Você procura sempre inovar, roupagem novas, repertório Isso é muito significativo Porque você está há 20 anos no mercado Você precisa estar sempre se reciclando E isso a caiaca tem feito para hoje, para dominar, né? Com certeza Eu acho que o principal, o carro-chefe da caiaca Está nos músicos, né? Que estão trabalhando com a gente Já a gente tem o Afonso que tem 20 anos O Buiu que tem 20 anos E os músicos mais novos que estão trabalhando com a gente Eles têm 8 anos de casa Isso é muito importante Já conhecem Sempre com dois ensaios por semana Terça-feira a gente sai a baile E com certeza na quinta-feira tem que sair ao forró, ao sertanejo Que é atual Porque o nosso grande segredo é tocar o que as pessoas querem É animar e a pista de dança sempre lotada do começo ao fim da festa Não tenho dúvida disso Com certeza E também já convidar você, convidar todas as pessoas para o nosso Réveillon Que vai ser no Marina Parque, a caiaca Durante esses 20 anos, né? A gente tem coisas especiais assim que marcam para a gente É a única banda cearense que tem repetido o Réveillon no Marinas, né? Nós vamos para o nosso quarto ano Isso para a gente é muito importante Também tivemos alguns momentos como o Bloco Pipocão Com crianças da Febense Que a gente desfilou na beira-mar Alguns fortais no Otton Palace A gente ficava ali naquela varanda São momentos de recordação muito especiais E a banda direcionada depois para a formatura Casamento de 15 anos, que eu acho que foi passando um pouco E a gente está nessa nossa trajetória de 20 anos E é muito bom, é muito especial fazer Com carinho, com amor Festa para aquelas pessoas que sonham Porque a gente trabalha realmente com sonho A gente está nessa trajetória de 20 anos, né? A gente está lá na beira-mar A gente está lá na beira-mar A gente está lá na beira-mar É isso, e você que está em casa, tudo o que você está acompanhando é o lançamento da revista Exotic People. Afinal, 20 anos, gente. Paulinho Mata, parabéns para você. Figuras ilustres, personalidades políticas. O vereador Deldato Ramalho circulando nesse evento, que hoje traz também, eu acho que a gente está tendo a oportunidade nesta revista, vereador, de conhecer um pouquinho mais o teu lado pessoal, o lado mais descontraído, é isso? Com certeza, eu acho que é um momento de descontração. É uma revista que comemora 20 anos e focando a sociedade de um modo geral da nossa cidade, trazendo o que há de melhor da cidade na questão cultural, na questão do entretenimento e trazendo as belezas da nossa cidade. Fundamentalmente, uma revista como a Exotic People, parabenizar o Paulo Mata por estar comemorando esses 20 anos, não é fácil. A gente sabe que no mercado editorial, você manter uma revista durante 20 anos é sinal de que a revista corresponde às necessidades da nossa cidade. Oi, vereador, estamos num momento social, de festa, de comemoração, mas é impossível não falar de política, né, conversar um pouquinho, falar sobre algumas ações na Câmara Municipal que a gente tem acompanhado, nosso telespectador, a TV Diário, falar um pouquinho de um projeto seu, inclusive o nosso querido Paulo Oliveira, apresentador, esteve com você, você foi lá no estúdio, fala um pouquinho do seu projeto, que fala do bem-estar dos animais. Como é que está sendo o acompanhamento desse projeto, teve êxito, como é que está o andamento disso? Olha, nós fizemos há uns meses atrás, né, uma audiência pública, debatendo essa questão do bem-estar e proteção animal, inclusive em articulação com várias ONGs que tratam essa questão aqui em Fortaleza, e também fizemos uma proposta de um projeto de lei para que a Fortaleza crie essa política pública, né, de atendimento, inclusive do cadastramento dos nossos animais, né, para que a gente possa ter uma assistência mais efetiva. Os amantes dos animais que estão nos assistindo agora, pode fazer esse acompanhamento pelo site, vereador? Pode sim, é o dato.org.br, e inclusive nós, está lá, a pessoa tem acesso inclusive a esse projeto de lei que nós apresentamos. Prazer te encontrar mais uma vez, parabéns pelo projeto. Obrigado, Mariana, um grande abraço, parabéns a você por esse programa maravilhoso, o Espaço VIP, que é, sem dúvida nenhuma, hoje de assistência obrigatória, né, pela cidade de Fortaleza, sobretudo para aqueles que gostam das coisas belas, dos momentos alegres, festivos, né, e que sem isso a gente não tem como viver plenamente. Música Música É isso, e motivo, gente, para comemorar nessa grande noite não faltam, afinal, 20 anos de Exotic People, lançamento Exotic Noivas e Festa. Paulinho, vivendo um momento de muita alegria, né, expectativa hoje, pelo que observei do Confitel, superou as expectativas. E aí, feliz? Com certeza, muito feliz, por estar comemorando hoje 20 anos da publicação. Agora fala pra gente, em uma edição só, o leitor vai ter direito à Exotic Festa e à Noiva. E à Exotic Noivas. Fala pra gente sobre o material, o que foi captado aqui, a escolha das matérias, eu sei que tem um grande casamento. É, a gente retrata os grandes casamentos e grandes festas, o que acontece na sociedade, né. Paulo Mata, 20 anos de história, 20 anos no colunismo, 20 anos à frente da revista, fazer uma revista no Ceará, que eu sei que não é brincadeira, você é um guerreiro, uma pessoa muito especial. Como é que você define, como é que você resumiria esses 20 anos de história, Paulinho? 20 anos de muito trabalho, sempre, trabalhando sempre e honrando sempre com os compromissos e botando, realizando as coisas. Obrigada, eu vim aqui pessoalmente te dar o meu abraço, tá, sucesso, sabe, o quanto eu torço pela Exotic por você, eu deixei aqui o abraço no nome de toda a equipe. Obrigado pelo carinho enorme que você tem tido sempre com o meu trabalho e a parceria que a gente tem, que é muito importante. Muito obrigado. Coisa boa é aproveitar uma promoção. Escuta essa da Óticas Boris. Na compra dos seus óculos de grau, você tem 20% de desconto na armação, mais 20% de desconto nas lentes. Olha que essa é daquelas promoções do ano que você tem que aproveitar. E ainda tem a facilidade de ser na Óticas Boris, que tem loja em todo o Ceará. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho